Na fazenda do Seu Leopoldo, que fica no município de Anápolis, a principal atividade é a produção de leite. Ele tem um plantel de 50 vacas girolandas, que produzem uma média diária de 18 litros cada. Juntas, chegam a produzir quase 2 mil litros de leite por dia. Mas para ter um bom resultado, é preciso manejo e cuidado com o rebanho. Por isso, ele contratou no ano passado 4 pessoas. Eu contratei 4 pessoas e na minha linha, que é produção de leite, eu contratei um casal e assinei carteira dos dois. Mas hoje a contratação tem que ser uma mão de obra mais especializada. Isso significa que a fazenda de 20, 30 anos atrás não é a mesma de hoje. Ou seja, precisa modernizar e especializar para que uma propriedade continue crescendo e dando lucro. É isso mesmo, porque se você não modernizar, você não vai ter produtividade. E você não tem produtividade, você não tem margem de lucro, sabe? Porque hoje a margem de lucro é pequena. Mas você tem que especializar e ter produtividade, sabe? Mas isso com a mão de obra te ajudando. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Goiás fechou 2022 em quarto lugar na geração de empregos no campo. Foram mais de 77 mil admissões contra 71 mil desligamentos. E o saldo positivo foi de quase 6 mil vagas de trabalho. A estatística mostra ainda que os segmentos que mais criaram empregos foram as atividades de produção de lavouras temporárias, com pouco mais de 2.800 vagas. Apoio à agricultura e pecuária registrou mais de 1.300 admissões. E pecuária em si, mais de 1.260 empregos. Segundo o CAGED, Cristalina liderou a criação de vagas entre os municípios goianos no ano passado. O saldo positivo foi de 603 postos formais. Rio Verde aparece na sequência, com saldo positivo de 432 vagas. Num ranking de criação de vagas com carteira assinada em atividades agropecuárias, Goiás ficou atrás apenas dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O bom momento da geração de emprego também é sentido nas agroindústrias. Essa que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis, trabalha com suplementação para bovinos e equinos. São mais de 40 produtos, todos voltados para a saúde animal. Em 2022, a empresa que vende para o Brasil inteiro cresceu quase 30%. E por aqui, sempre tem vagas em aberto. Nesse momento, são em torno de 15. Hoje, nós estamos contratando analista de cobrança, estamos com vaga aberta também para a parte de produção nossa, que tem crescido muito. Quando você aumenta as suas vendas, você precisa, é claro, de pessoas na parte de fábrica. E temos também vaga aberta para a área de vendas. Então, todas essas áreas, nós estamos contratando e qualificando aqueles profissionais que já estão conosco. Mas qual o perfil de um profissional para trabalhar na agroindústria? Nós buscamos pessoas, nós buscamos colaboradores e perfis que tenham principalmente interesse, responsabilidade, comprometimento e uma boa desenvoltura. Nós não buscamos somente pessoas com experiência ou com formação dentro do agro. Porque como é uma empresa de oportunidades, no momento em que nós identificamos um perfil que tem sim a somar com a empresa, nós podemos oferecer treinamentos e desenvolvimentos para que esse profissional se desenvolva melhor no nosso ramo, que é o mercado agro. O Felipe não esconde a felicidade de estar empregado há cerca de um mês aqui na empresa. Esse pernambucano que morava no Rio de Janeiro, trabalhava com som e eventos. E há mais de dois anos decidiu morar em Goiás e mudar de ramo de trabalho. E ele não arrepende. Hoje as empresas que têm disponibilizado empregos para nós, vendedores, têm crescido bastante e também têm trazido resultado não só para o vendedor, para a empresa, para a minha família, mas para todos que estão usando esses produtos e têm desenvolvido um tratamento melhor para a economia também. Porque já têm dado esse resultado diretamente para cada família, cada pecuarista. E tudo indica que a geração de empregos continuará em alta, tanto na agroindústria como no campo. A expectativa é de um 2023 ainda melhor, já que o agro pode ser considerado a maior força da economia do Brasil. O agronegócio, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil, vai crescer. Até porque a população que precisa de alimento, ela cresce também. Chegamos a mais de 8 bilhões de pessoas e com isso há uma necessidade maior de produzir mais leite, de produzir mais soja, de produzir mais milho, de produzir mais carne. E Goiás hoje é o segundo maior produtor de carne no Brasil.